Fala galera, Bob Guerreiro, né? Quero dizer que o auxílio emergencial se acabou, né? Algumas pessoas já receberam a última parcela. Mas não fique triste não, meu amigo, velho. Olha o novo auxílio emergencial aí pra você, ó. Flotezão aí pra Capiname. Pensou que ia ter esse dinheiro aí pro resto da vida, né? Mas tu quer, burro? Olha aí, ó. Novo auxílio emergencial aí pra galera aí. Daquele jeito. Valeu.